A emoção do futebol Levantou, cruzou na área para Gustavo Gomes, desviou de cabeça Subiu o Thiago Stanto, o tiro goleiro, rebote para Luiz Adriano, bateu no gol 75 FM A emoção é de futebol Gol do Palmeiras Luiz Adriano tem a 10 estampada na camisa A cobrança de escandeio, a bola ficou viva A disputa com o goleiro, a bola sobra na ponta O lançamento da empada, fica na área para Luiz Adriano Ele recolheu, dominou o corte, bateu para o fundo no gol A perra do placar do porco em bu Faz a festa a galera, a torcida que canta Canta, canta e vibra e vê Cada vez mais próximo o seu time de uma semifinal de Libertadores Luiz Adriano, predestimado Marca o primeiro com a camisa do verdão Luiz Adriano, Luiz Adriano no verde no branco Uma paixão incontrolável chamada a Palmeiras Na marca de 14 minutos de bola rolando no primeiro tempo Está registrado Palmeiras, um glêmio, zero Paulo Vitor não chora não, goleirão A bola dorme no fundo A emoção do futebol Atenção, cruceamento para a área do Palmeiras Everton de primeiro é gol 105 FM Eu gosto É de futebol Gol do Grêmio Everton tem a 11 Sampada na camisa Na cobrança de fata Fata na intermediária A bola atravessou praticamente toda a área do Palmeiras E no segundo pau Apareceu Everton O Cebolinha com a canhota Para o fundo do gol Empata imediatamente o jogo Grêmio Volta para o confronto E morreta o tricolor Everton 17 minutos Primeiro tempo está registrado Grêmio, um Palmeiras, também um Everton Não chora não, goleirão A bola dorme no fundo Na sua rede A emoção do futebol Chegou a lua Chegou a tocar na bola Bola, botou no rebote Alisson, bateu para o goleiro 105 FM Gol Eu gosto É de futebol Gol do Grêmio Alisson Alisson Vira para o Grêmio Alisson Vira para o Grêmio No Paquembu Na marca de 21 de bola Volando no primeiro tempo Está registrado Grêmio de virada 2 1 para o Palmeiras O Everton Não chora não, goleirão A bola dorme no fundo Na sua rede Futebol na 105 5 5 5 5 Inscreva-se no canal.